Isso, não sabia nem que era magia nada Não sabia nem que era magia Aí ele assim, tá, bota a mão aqui, bota a mão ali Fala que eu ia fazendo, que ele mandou o dedo E disse que eu ia dar a volta na quadra, quadradinho, bonitinho Tá, agora vai chegando perto do cordão Eu parei... Era bonito que ele monta, Adriano Era bonito que ele monta Falei, parei bonitinho ali Só que ele cantou assim, ó Ah, mas pra ficar mais bonito Vamos dar uma ré Foi uma hora de desinfeitar Eu não sei, como dá ré? Deixa que eu faço, põe o pé lá Claro, botei o pé na embreagem, tá aí Agora vai soltando Devagarinho Só que aquele soltando devagarinho O carro já tava andando Né? E eu nem senti E dele foi assim, freia Mas aquele freia Aquele freia foi um freia alto Freia, no que a gente se freia E aí no acelerador Eu coloco Você pintou o carro O mundo virou um tempo, né? Até hoje eu lembro A pessoa vem e eu... Pum! Deve ter matado Vagurizado Não, deve ter alguém Ele mata Mas tinha criança de pé? Não, mas era geralmente Onde as crianças Tudo paravam ali Sorte, não tinha ninguém Eu só apareci Eu olhei Não tinha ninguém E o Marcos foi assim Não, não te preocupa Eu não sei ninguém Aí desci do carro Assim, toda a rua Todo mundo na rua Né? Não falo de olhar Desci assim No que a gente Fala Tá, e agora fala Quando eu não comprei um carro zero Que foi polir ele Que eu fui dormir Fiquei agradável aí Como polir Foi polir o carro Eu fui dormir Eu não fui polir O carro zero Um paro era zero Um paro, noventa e sete zero Ela foi polir Aí fui agradar ele Peguei o A massinha de guris Aí vamos limpar aqui Eu e a Roberta O velho das guris Tava junto O carro botou tudo A gente tinha de serra o carro Dei um luço Não se lembra o palio vermelho